Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Bom, a gente se conheceu em 2004 Por meio de um amigo comum que nós tínhamos O Duduca Eu trabalhava com o Duduca já há algum tempo E não me recordo Eu sou um amigo meu, o Paulo César Se eu não me engano foi na Caace Na época ele presidia a Caace E a gente começou a se aproximar Saímos Tínhamos um amigo em comum E essa convivência passou a ser quase que semanal Então toda semana quase que tinha uma turma A gente saindo junto, encontraram Um rap e algo depois do trabalho E a gente foi estreito na relação E nessa época Salvo engano eu tinha começado a fazer direito Então no primeiro semestre direito E eu olhava o Paulo César e eu admirava Que cara bacana rapaz E o cara ali Novo, bem sucedido, inteligente, bem casado Então assim, eu admirava E me inspirava Poxa, bacana Para o advogado eu queria ser que nem ele E assim foi A gente foi estreitando a relação E com o passar do tempo Como até mencionei numa postagem que eu fiz Aí nessa oportunidade ele disse Ó Celso, quando você se formar Se tiver a carteira do AB na mão Me procure Você vem trabalhar comigo E se passar Eu tive que ter uma pausa no curso Demorei a retomar Quando foi em 2012 Eu bati na porta do escritório dele Ó, tá aqui minha carteira Você pode vir pra cá Bom Paulo César é uma pessoa Era uma pessoa de uma personalidade muito forte Muito sincero, direto Mas ao mesmo tempo Um cara de um coração enorme Muito humano Muito justo Entendeu? Então assim A nossa convivência de amizade Era de uma forma No trabalho era de outra Ele cobrava demais Ele exigia demais Era quase que a perfeição Quer dizer Pode dar uma missão De dar um comando Você tem que resolver Eu não quero desculpa Não quero Não quero Respostas Evasivas Eu quero solução Resolve Te vira Então assim No dia a dia E isso Ao longo do tempo Eu fui aprendendo A conviver A trabalhar com ele Entendeu? Então assim A gente tinha uma sintonia boa Que mais ou menos Eu já sabia mais ou menos O que ele queria Como é que ele pensava E o que ele gostaria Então sempre procurava Trabalhar dessa forma E no dia a dia A gente se afinava muito bem Olha Marquinhos Foram Muitos ensinamentos Eu costumo dizer Que eu sou muito grato Muito grato Ao Paulo César Pelas oportunidades Que ele me deu Pela amizade Que ele me dedicou É... Com todo carinho Mas o grande legado É... Esse coração humano dele Eu acompanhei dia a dia aqui Ele preocupado Com o sofrimento Dessas pessoas Ele não fazia teatro Ele não fazia... Era dele espontâneo Seis horas da mãe Estava no hospital aqui Ele ia de paciente em paciente E se ele visse uma coisa errada Ele ficava muito bravo Muito, muito mesmo Ele dizia Não, você tem plano de saúde Você vai se tratar na aldeota Esse povo não tem plano de não Esse povo tem que ser tratado aqui Tem que ser bem tratado Então ele exigia um atendimento humanizado Então ele era muito altruísta Ele se preocupava muito com as pessoas E ele sempre procurou E se empenhou em fazer o bem E o melhor Entendeu? Então o Paulo César Ele chegou aqui Com esse propósito De fazer o bem De melhorar a vida das pessoas E logicamente Com toda a bagagem que ele tinha Ele era muito técnico Na gestão Ele sempre batia muito Na gestão Metos Protocolos Sistema Ele era muito, muito rigoroso com isso Então assim Ele implementou essa filosofia Feito trabalho E com esse trabalho Com essa linha de pensamento Ele conseguiu avançar Para poder fazer aquilo que ele queria Que era melhorar a vida das pessoas Então acho que o grande legado De Paulo César Que ele deixa é isso Cara Marquinha Fico até arrepiado É bem difícil Eu No sábado A gente trocou umas mensagens A última mensagem que eu Troquei com ele Foi 12h30 12h40 mais ou menos Ele mandou as coisas Eu respondi E aí Eu estava indo para o aniversário Na prainha de um amigo Cheguei lá 2h05 2h10 Aí cheguei Sentei Comecei a conversar Deu 10 minutos Meu telefone ficou em cima da mesa Aí eu peguei o telefone Quando eu peguei a mensagem Aí tinha uma mensagem O que houve com o PC? Não tinha interrogação Não sabendo de nada Aí parece que ele infartou Aí logo que eu vi Tinha uma chamada perdida Do Luiz Carlos em mão dele Aí liguei para o Luiz Carlos Os caras me perguntaram Ele está aqui infartado Na UPA Na mesma hora Peguei o carro Saí da prainha Corri para lá Para a UPA E Juro para você Então para mim Ele infartou Estabilizaram Vai ficar ali Vai ficar um tempo de molho Quando eu cheguei Já fui descendo do carro Já estava aquele clima Tinha algumas pessoas lá Já na UPA Aquelas caras aí Com aquela notícia Que ninguém queria receber E até agora Está difícil acreditar Marquinhos Eu sou bem honesto com você Eu fiquei meio que Em trânsito Assim Anestesiado Na hora Nem chorei Nada Eu só fiquei Como se fosse Paralizado Entendeu? A questão de todas as emoções Foram se aflorando Ao decorrer do dia Em que eu fiquei lá Até que o corpo saísse Acompanhei até o IML O IML acompanhei até o velório E do velório até o cemitério Até a hora que ele descansou Então assim Eu costumava dizer Ele costumava dizer Deixa eu lhe dar uma missão Para você cumprir E para mim É como se essa fosse A minha última missão com ele Eu tenho que acompanhar Até a hora dele descansar É difícil Bem difícil Eu não quero ficar com As cenas tristes não Eu quero ficar com as cenas Bonitas Do carinho Do amor Das pessoas Por ele De ver o quanto Ele era querido É assim Tinha amigos dele De gerações Tinha advogados Tinha artistas Tinha as pessoas mais humildes Tinha políticos Então assim Ele era muito querido Vinha aquela multidão De gente naquele cemitério Que era nesse despedido dele Entendeu? Então era muita Muita gente Então assim Aquilo Só demonstra que ele Colheu Que ele plantou em vida Eu creio que sim Nós tínhamos uma amizade Muito, muito verdadeira Até na sexta-feira Ele A gente tava indo lá Pra convenção Nós saímos lá Do lado da roça Vemos ele O doutor Asilão Ele O irmão O Bruno Aí caminhamos mais na frente Eu e ele Aí quando chegou Na altura do pólo Ele disse Olha Não se zangue não Viu? Porque quando eu falasse As coisas com você Eu puxo a sua orelha Pro seu bem Eu só quero o seu bem Então assim Ele sabia da minha amizade Do meu amor Da minha lealdade Para com ele E eu sabia Da mesma forma que era recife Então assim Nós tínhamos realmente Uma amizade muito, muito forte Ele primeiro Mais pro irmão Eu perdi meu pai Alguns anos Ele representava essa figura Pra mim é como se eu ficasse Ó o fão de pai Pela segunda vez Entendeu? Já sou uma pessoa Que significou muito Significa muito Pra minha vida Difícil Bem difícil Eu aqui Não tive coragem Entrar na sala dele Não tive coragem É É chegar aqui Não escutarem me chamar Como ele fazia aqui E sentava nessa cadeira Que eu não conseguia Ficar assim Célcio vem aqui Célcio vem aqui Célcio vem aqui E de repente Até as broncas Ele mandava as mensagens Resolve isso aqui Não sei o que Corre E mora pra outra Silêncio Vazio E a gente Vai tentando viver com isso Se acostumar Se adaptar E eu sei que isso é só o tempo Só o tempo que vai amenizar isso daí Transformar essa dor em saudade E Encoragem e força Pra gente continuar E concluir As missões E os projetos que ele tinha Pra cá Não teve uma imagem que você fez Não teve uma daquelas Daquelas homenagens Que era naquelas pessoas Que as pessoas estão se dirigindo Lá pro local do Tum Na fila ficou aqui Mas pegou a imagem As pessoas caminhando Onde tava lá o local Muita gente Caramba Olha a quantidade de gente Que tem aqui Pronto Esse caminhando Na chegada do Tum Essa imagem que eu tô te falando Essa imagem Muito impressionante Muito impressionante Então assim Acho que nem ele Tinha noção De quando ele era querido As homenagens Todas eram muito justas Porque ele fez Por onde Ele fez Por onde merecer Ele como advogado Teve sempre Uma reputação ilibada Sempre foi um nome Ele como político Ele como pai Ele como amigo Então assim Foi um cara realmente Assim Fora de série É Marquinhos Você Cara Primeiro Como eu cansei de dizer pra ele Muito obrigado por tudo 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 que Você fez por mim Pela minha família Eu lhe seria eternamente grato E vou Sempre honrar Tudo aquilo que você me ensinou Honrar o seu trabalho Seu nome E A honra De ter Honra e alegria A felicidade De ter convido Com você De um poder Sâncio Fica com Deus Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Lhe explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito